E você vai ver aqui agora no versículo 24 Marta já havia se conformado com a situação Marta já estava assim, não, está bem, já morreu mesmo, tranquilo Olha para você ver, João 11, 24 Jesus falou, ele vai ressurgir Aí Marta responde, ah, eu sei que ele vai ressurgir Na ressurreição lá do último dia Quando Jesus voltar, eu sei que meu irmão vai estar vivo Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Irmãos, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa Nós projetamos tudo Projetamos a vida para o reino vindouro Nós nos contentamos Nós nos conformamos com uma vida morta Sem o poder de Jesus Sem milagres Sim, nós sabemos que Jesus vai voltar um dia Como nós cantamos aqui, ansiamos por isso Onde tudo será restaurado Sim, é verdade Mas Jesus está aqui hoje Mas Jesus está aqui hoje Diante de mim, diante de você falando isso Eu sou a ressurreição e a vida Eu tenho uma obra, uma missão a ser realizada Não lá, mas hoje O milagre não é apenas para lá Eu quero realizar milagres hoje Eu tenho uma porção para você hoje Eu quero realizar milagres hoje O que está naquele túmulo, Marta Vai sair de lá, não é lá naquele dia Vai sair hoje Por quê? Porque eu disse que ele não vai morrer Os dons Os chamados Tudo que Deus derramou sobre a sua vida, irmãos Não é para a volta de Jesus É para hoje É para ser realizado hoje Ah, mas tudo bem Lá vai acontecer assim mesmo Não O mundo já é um maligno mesmo Não tem problema Não tem o que fazer nada Não, irmãos Renova a sua mente Jesus está agora Curando Libertando Realizando milagres Jesus É o mesmo Ontem Hoje E será eternamente A missão da igreja Continua a mesma É para hoje Não apenas projete as coisas Para o dia do Senhor Que é o maravilhoso Que é aquilo que nós queremos Que nós ansiamos, irmãos Mas não Há uma obra Jesus está realizando tudo Hoje Hoje Boa 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 Boa